Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Os teus quarenta e essa é a RPA mano Teus noção que eu não estou a apanhar nenhum? Vai lá apanhá-los, depois fazes TPA Andá lá que eu estou mais rápido que tu Não sei se aquilo vai abrir mais Não Vamos ter o que fazer de novo Anda Temos que fazer de novo Temos que voltar atrás Eu sei Temos que ser rápidos, caralho Então bota E os teus diamantes estão indo bem És mesmo cego, olha aqui que lei Olha, já vou começar Força Estou à espera Que anda batutice Tu diz Então A placa não diz isso Tipo Tu clicaste e eu vim para aqui Tipo se Sei lá, saísse aqui dois pistões Estás a ver? Para não deixar a minha mão entrar Mas agora não Olha, mas isto ainda não é pior Será que isto tem detector de pessoas? Pois E não passaste? Olha que burro E não passaste? Olha que burro Ah, what the fuck Agora sou Ferreira Esses sérios tem um timing mesmo difícil Prepara-te Estou a espera. Não olhes para trás. Estás melhor olhadas para frente. Vamos ver como aconteceu. Colcaste a placa lá no início. Ok, claro. Duas vezes. A Cristina não abriu. Vai abrir ali também. Olha, vai abrir agora. Aqui é nada. Anda, anda. Não me deixes aqui, Thiago. Parabéns. Tu és o melhor a fazer testes até agora. Vai, vai. Mais ou menos isso. Ui, setas. Cane de pesca. E flechas. Vamos andar à bolha, meu menino. À bola. Espera aí. Ui, fizeste as Neira, de certeza. Onde é que está? Não, deixa-me ver. Use bows e arrows. Acho que temos que acertar nos quadros. Já acertei neste. Ah, já, tenho que ligar o redstone em cima. Use fishing... Fishing. Ui. Não ligou. Estou jogando a ligar-me outra vez. Ih, já está ligado este. Use fishing world. Ui. Consegui? Ei não. Fogo. Fogo. Desisto deste. Fogo é fetido. Qual? Vou ali para meter o using fishing world. Ei, e aqui o que é? Ah, já percebi. Já meti. Vou jogar a primeira. Ei, esta foi mesmo fiz. Já está a besta? Não. Eita, tá. Loh. Já está tudo ligado. Já, eu já tinha ligado isso tudo. Oh, you made it. Oh, conseguiste. És o melhor, Tiago. O AI está a ser muito nulo, mas depois não consegue fazer quase nada. Tiago, acho que tem que lhe ensinar tudo. Mete aí já os teus materiais. Mete, mete, já posto. Não é para meter tudo. Vamos a guarda, vai-te embora, oh cara. Olha, eu vou dormir uma snacka. Ah, ok. Então, me largaste ao dia. Isso nem dá para nada. Poxa, ela está me que volta. Ih, com caralho. Olha que ele já foi. Está para fogo? Não. Não está já para fogo? Eu vou-te ter metiça para fogo. Como é que se mete? Qual é o código? Une, une God. O meu está a disable. Tenho que está a disable? Tenho. Ah, então já está. Não é nada fácil. Então, o que é isto? Eu não acredito. Estás a usar para dizer. Então, o que é isto outra vez? Fuck, não sabia que ele saía. Não sei exatamente. Já não é uma pronta para touchscreendo. Cascai-lhe. Pede desculpa e eu deixo-te. Faz TP agora. E fez mesmo. Não, porque eu não ouvi a casa da mulher. Ih, anda salto. Vamos lá passar isto, vamos lá passar isto. Se não vou ter que me chatear e eu não gosto de me chatear. Não, bora lá, sou primas. Ih, caga anda salto, saltei por cima disso. Olha, eu saltei para trás disso. Ou é o 8 ou 80. Uepaa. O, foda-se. Que botes que estamos. Ah, isto não é fácil, eu leí de fora o pessoal lá. Que coisa mais fácil. Já, para saber isto como coisas constam. Ei, olha, eu tinha conseguido. Ei aqui, até te ajudei, vai te lixar o cascalho até. Por acaso foi sem querer, desculpa lá. Ai meu Deus. Eu até estou com vergonha. Quando o pessoal vir o vídeo. Eles aí que a puta de botes. Eles que venham fazer isto. E depois falamos. Quero ver eles a dizer. Challenge accepted. Ai meu por segundos, pó. Morreste. Ah, sério, não me digas. Ai meu Deus. Oh my God. É fudido, isto sai logo. Não, não é. Não é o quê? Estás a dizer que não é fudido? Porquê mudaste o sítio da tua cama? Porque eu tenho que levar a minha cama a morrer. Morrei com as camas todas. Estás a dizer que eu tenho que levar a minha cama a morrer para o início. Boa. Agora vai-me fazer TP para me fudir. Já fiz? Isso é isto. Agora vais nascer no início outra vez. Já. Está mal, faz agora. Ok, bota. Mas dorme primeiro. Como? Tanto dia? Mete de noite. Bom, sai daqui. Ei, estás a acordar. Ei, o que? Já estava aqui primeiro. Bom, é um de cada vez. Senão não vamos passar isto. Então me pera por mim. Não é? Eu vou fazer de cá. Vou eu agora. Agora. Aí, um salto direto. Ei, foguei a saltar daí. Foda-se. Por pouco. Tem um TP, TP, TP. Ok, bota. Foda-se. Não consegui saltar. Ei, nem meu. Foda-se. É ele aí, mano. Foda-se. Ai, Jesus. Foda-se. Já estamos a melhorar. Já. É pá. Eu já passo aqui a brincar. Agora aqui. É sério. Foste tu que me empurraste. Não fui. Vai. Vai. Não vou comentar. Não vou comentar. No início. Por favor, meu. É que foi tipo um salto a bebê. Ah. Ih, não podes fazer seguida. Eu não tentei fazer seguida. Aí está. Está a sentar e armar-se em boss. Quer fazer isto like a boss. Eu vou fazer like a boss. Like a boss. Dois. E com o Nevek empurrar no back-or-alho. Dois. E... Não faço este TP. É sério. Três. Quatro. Cinco. Seis. Quase caí por causa do Nevek. Sete. E caí por causa do Nevek. Uhu. Like a boss, meu baby. Like a boss. Queres ver passar isto like a boss? Claro. Like a boss. Já estou. Já estou. Já estou. E já me roubo os demons. Não me disseram um bocado mais nada. Like a boss. Estamos perto da sala de controlo dele. Cascalho. 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 I feel bad about things I say. Sente-se mal pelo que disse. E a tanta raiva. Que é? É um labirinto, a sério? Vamos perder aqui tanto tempo. O redstone deve fazer algum esquema. Mete redstone em todo o chão. É. 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 Há pistões a funcionar como a força do caraças. Pois. Deve ser por causa do redstone, Natal. Qualquer coisa que vamos ter que fazer com redstone. Pois. E descobrir o que é que temos que fazer. Pois. Pessoal. Esta parte do vídeo vou acelerar um bocadinho. Para vocês não apanhar a cerca. Até já. Até já pessoal. Prontos. Até agora aqui. Estdio. No leão. No leão. Uploadil. Em ord standing. Pessoal. Este episódio fica por aqui. E quando encontrarmos a saída, já voltamos a fazer o episódio número 4. Até já, pessoal. Até já, pessoal.